Presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre a agenda hoje em Salvador. Pela manhã, ele participou do lançamento do PPA participativo, que é o plano plurianual que tem o objetivo de apontar as prioridades do orçamento público federal. Durante o discurso, Lula também falou sobre privatização. Qualquer um pode dar sugestões e opinar por meio do site Brasil Participativo. O plano plurianual, definido de 4 em 4 anos, serve para apontar metas e prioridades do orçamento público federal. No lançamento do projeto, o presidente Lula defendeu que o governo volte a ter o controle da Eletrobras, companhia de energia elétrica privatizada pela gestão de Jair Bolsonaro. Vendeu uma estatal para pagar juros. Hoje, nós não temos estatal e ainda estamos devendo muito. Sabe o que eles colocaram na lei? Que o governo brasileiro, para comprar, tem que pagar três vezes a oferta que foi feita pelo setor privado. Ou seja, é a sacanagem para tentar evitar que o governo possa ser responsável por cuidar da energia que o povo tanto precisa. Não vamos vender mais nada da Petrobras. O correio não será vendido. Nós vamos tentar fazer com que a Petrobras possa ter a gasolina mais barata, que o ônibus mais barato, que a gente possa voltar a construir navio, que a gente possa voltar a fazer sonda, que a gente possa voltar a fazer plataforma, que a gente possa recuperar o maior patrimônio que o povo brasileiro construiu. Coloca essa proposta no orçamento. A gente vai ver tudo e vai levar lá para o Congresso. O plano plurianual é chamado de PPA participativo porque, além das sugestões que qualquer pessoa poderá fazer em uma plataforma virtual, as propostas serão discutidas em Brasília e em plenárias regionais dos estados. A Bahia foi o primeiro. O evento aconteceu no estacionamento da Arena Fontenova. Além do presidente, a cerimônia teve a participação de movimentos sociais e autoridades políticas, como o governador Jerônimo Rodrigues, deputados, senadores e ministros. Entre eles, Rui Costa, da Casa Civil, Margarete Menezes, da Cultura e Simone Tebbit, do Planejamento e Orçamento. O PPA deve ser entregue ao Congresso Nacional até agosto e servirá de base para definir o orçamento do ano que vem. E a gente quer ouvir o povo porque nós queremos dar prioridade nas coisas sociais. Eu quero que vocês compreendam que nem tudo que vocês fizeram vai ser aprovado. Às vezes nada, porque o que vai aprovar é o Congresso Nacional. Mas o Congresso tem que saber é que o orçamento tem o dedo do povo. Lula aproveitou o evento para fazer uma provocação a Assemineto, ex-prefeito de Salvador, que perdeu a eleição para o governo do Estado contra o petista Jerônimo Rodrigues. Eu vim para cá, Jerônimo, 3%, o Grampinho, quase 80%. Depois da cerimônia, Lula almoçou com o governador Jerônimo e ficou hospedado nesse hotel em Undina. Lula almoçou com o Governador.